Lédio Carmona, eu começo, o Lédio Carmona comentou a partida ontem para o Premier Futebol Clube, e eu começo te perguntando o seguinte, Lédio Carmona tem o blog aqui no site do canal Campeão, também no Globosport.com, e o Lédio sempre publica ali, jogos que eu vi. No seu texto sobre essa vitória do Vasco, e aqui está Vasco 2x1 Fluminense, jogos que eu vi, que peso você dá para a arbitragem para essa vitória do Vasco da Gama, Lédio Carmona? Exatamente, não para a vitória, para o jogo, porque você vê que eu dividi o texto do blog em várias partes. Primeiro tempo, que foi do Fluminense, segundo tempo foi do Vasco, infelizmente tive que fazer uma parte da arbitragem. Eu não sei se o Vasco ganhou por causa da arbitragem, mas que o Fluminense foi atrapalhado, foi prejudicado pela arbitragem, em bons momentos do jogo foi. E não é o primeiro clássico, no Botafogo e Flamengo, o Apt não deu um pênalti, claro, do Williams no Antônio Carlos, claríssimo. Ontem tivemos dois pênaltis a favor do Fluminense, outros lances polêmicos, uma falta de critério nos cartões, eu acho que os dois times jogaram bem, e a arbitragem foi mal. Esse assunto da arbitragem, ele está na capa do lance também, a manchete principal é o que bonito para o Alexandre, que fez os dois gols da virada vascaína, e embaixo o que feio, exclamação, com a foto do Antônio Schneider. Isso foi inclusive uma atitude... O lance disse que a atuação foi pavorosa. Uma coisa legal dos jogadores do Fluminense, os jogadores do Fluminense criticam a arbitragem, mas eles valorizam a vitória do Vasco, o Vasco não tem nada com isso, o Vasco fez um bom jogo e ganhou, agora a arbitragem teve um peso. Acho que foi legal essa postura do Fluminense, ele reclama e não diminui o Vasco, que o Vasco fez um bom jogo, tecnicamente, principalmente em questão de segundo tempo, o Vasco teve mudança tática, os jogadores cresceram em campo, como o Fluminense teve essa mesma postura no primeiro tempo. E o hábito errou nos dois. E não é uma arbitragem surpreendente, o Schneider já era campeão no Brasileiro de cartões amarelos, quer dizer, é um cara que não consegue, olha o gol do Thiago Neves, golaço. Sete minutos. Sete minutos. Bela troca de passos. A jogada começa com o Fred, meio campo, aí vem a tabela do Thiago Neves com o Deco, você vê que ele dá a bola para o Deco, recebe na frente, ele se projeta, recebe na frente e toca. Um erro de posicionamento também da cobertura do meio campo do Vasco. Aí o primeiro lance reclamado pelos tricolores, Dedé e Fred. Eu não marcaria esse pênalti. Eu marcaria. Vocês marcariam. A imagem parada, depois fica claro que tem um agarrão. Eu não achava o agarrão na imagem de movimento tão claro. Depois ela fica clara. Não é um pênalti tão claro como foi o do segundo tempo, mas eu acho que ele atrapalha a projeção do Fred, sim. Aí vem o segundo tempo, o Fagner, quando ele joga bem, é difícil segurar o lado direito do Vasco. O Fagner está jogando muito bem. O Abel conseguiu segurá-lo no primeiro tempo. No primeiro tempo ele não jogou. No segundo tempo ele conseguiu achar espaço e fez a diferença. O Alexandre fez o gol. Tem a chance de fazer o segundo. O Diego Cavalheiro faz essa defesa impressionante. E aí o lance que os tricolores reclamam, um segundo pênalti. É muito pênalti esse, isso é muito pênalti. É muito pênalti. Com essa imagem fica difícil de brigar. O Juiz ignorou esse pênalti. E logo na sequência o Alexandre. Jogada combinada, o Alexandre mesmo. Típica do Vasco. Típica do Vasco. E aí o Edinho, como o Juiz tinha dado muitos cartões... O saldo dos cartões no final... Ele começa a expulsar pelo segundo os amarelos. Ele deu oito amarelos pro Fluminense, aí o vermelho pro Fred. O Fred tinha reclamado de um escanteio. O Juiz ignorou um escanteio... Um dos maiores absurdos, inclusive. Pro Fluminense. Eu acho a questão do... O Fred reclama, toma amarelo, faz a segunda falta, que era a falta pra amarelo também, e vai expulso. O problema foi que ele recebeu o primeiro amarelo ao reclamar de uma marcação de escanteio ignorada pelo hábito que havia sido escanteio. Veja bem, foi Fred e Rafael Moura. Eles levaram dois amarelos seguidos pela questão do escanteio. Entendo o que eu vou falar. Eu acho a não marcação do escanteio mais impressionante que a não marcação dos pênaltis. Perfeito, concordo com você, né? Porque o pênalti, o árbitro ainda pode dizer assim, é uma questão de interpretação. Eu achei que não foi. Agora, uma bola que bate nas costas de um jogador do Vasco... Desvia completamente a direção. E o árbitro tá na frente do lance e não marca. Temos esses lances, então. Temos esses lances. Vamos mostrar esses lances, então. Como é que um árbitro não consegue ver aquele escanteio? Isso aí mina a paciência de qualquer jogador. Primeiro, os pênaltis. É que essa imagem, ela congelada, é pênalti. Mas eu acho que o Fred, ele se joga depois. Eu não acho que o Dedé impede o Fred, mas enfim. Fiquei na dúvida. Esse aí, pênalti. O primeiro não é tão claro, mas eu no final, eu me rendi. Esse aí é muito pênalti. Esse é o escanteio que o Júlio ignorou. Aí o Fred reclama, todo mundo reclama. Fred leva cartão amarelo e depois acaba sendo expulso por causa da falta. Mas olha, presta atenção no posicionamento do juiz agora, quando der o replay agora. Aí ele dá o amarelo pro Fred. São cinco árbitros em campo e ninguém viu esse escanteio. Não é pelo simbolismo da jogada. O Fluminense também reclama que o Dedé não foi punido com o cartão por essa falta. Poderia ter sido expulso. Ele já tinha amarelo, Dedé. Ele já tinha amarelo. Ele já tinha amarelo. Ele já tinha amarelo. Enfim, foi uma arbitragem ruim. E os lances que chamaram mais atenção, de fato, foram contra o Fluminense. Eu acho que a reclamação é pertinente. De novo, o VAR jogou muito bem o segundo tempo. Teve capacidade de reação. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Mas você não pode apagar. A arbitragem foi muito ruim. Muito ruim. E não foi a primeira do Campeonato Estadual. Isso é que chama atenção. Por isso que eu estou dizendo. O Fluminense não é a única vítima. O Botafogo já foi no mês passado. Que irão outros. Provavelmente o Vasco também. A próxima vítima pode ser você. Ou qualquer um. Tentando esquecer um pouco a arbitragem, acho que a gente já concluiu aqui que ela teve um peso importante na partida. Falar dos times. Vê se você concorda assistindo a sua transmissão ontem no Premier Futebol Clube. A impressão que eu fiquei é a seguinte. O Fluminense tem um do meio para frente que todo mundo sabe. Um belo time. Se encaixar, vai ser duro. Segurar. Continua sem defesa. Bola na área do Fluminense é um Deus no Zacuda. No segundo tempo, quando o Vasco percebeu isso, o Vasco ganhou o jogo. Cruzando bola na área. E como esse time do Vasco é cascudo. Foi para cima com personalidade e virou o jogo. Os dois são. Eu acho que o time do Fluminense ainda está em um processo de crescimento nos momentos já diversos. Eu não estou tirando o direito do jogador reclamar. Mas o Abel mesmo ontem não culpou os jogadores pelas duas expulsões. Não dá para comparar as duas expulsões irresponsáveis contra o Arsenal de Sarandir por agressões. As de ontem. Ontem os jogadores ficaram irritados. Mas é algo a pensar. São quatro jogadores expulsos em dois jogos. Tem alguma coisa aí. O Vasco não consegue ser mais frio nesses momentos. E eu acho que o time do Fluminense tem um outro problema. Mesmo com os erros da arbitragem. É um time muito marcado pelos hábitos. É um time que fala muito. Reclama demais. Isso aí também, o hábito acaba tendo ali, não estou dizendo que foi o de ontem, mas acaba tendo uma proteção, um bloqueio, até uma má vontade contra os jogadores que reclamam demais. É algo também a ser considerado pelo Fluminense. A ser discutido, debatido. Não estou dizendo que é isso. Agora, o Vasco é cascudo mesmo. É um time experiente. É o time mais representativo e que honra a camisa do Vasco, valoriza a camisa do Vasco nos últimos dez anos. Não é só o melhor. É o que mais honra a camisa do Vasco nos últimos dez anos. Sabe por quê? Porque são jogadores que não estão ali a passeio. Eles gostam de estar jogando no Vasco. Eles não estão jogando no Vasco pensando em ele daqui a pouco para o Corinthians, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Cruzeiro, para o Internacional. Eles estão satisfeitos de estar ali. E há muito tempo o Vasco não tinha um time desse jeito. Obrigado. 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 Obrigado.